A neve e o gelo e os ventos do oriente E o sopro alto do norte e a fria geada Dos bosques seus Diana tem expulsada Porque ela, secas, vê ervas e flores E as folhas voar, desnuda já a floresta Cobriu de um fino véu a loura testa E veio àqueles lugares onde nasceu E mais que outras mulheres, feliz viveu